Lucas Soares Vai me guiando aí Vem Eu poderia até beijar Quantas? Mais de um milhão de bocas Por quê? Igual a sua Não vai existir outra Não poderia até beijar Mais de um milhão de bocas Por quê? Porque igual a sua Não vai existir outra É só você É só você É só você É só você A farmácia não vende remédio Pra curar toda essa saudade Eu estou sentindo aqui por dentro Pra logo matar a vontade de te ver Eu poderia até beijar Mais de um milhão de bocas Porque igual a sua Não vai existir outra Eu poderia até beijar Mais de um milhão de bocas Por quê? Porque igual a sua Não vai existir outra Não vai não E é só você Só você E é só você Olha, Lucas, Suárez, Genina, Lecá Chamaram o G.L.V. Chama aí Receita Receba aí A gente beija um milhão de bocas Mas só lembra de uma, né? Rapaz Rapaz E aí E aí E aí A gente beija um milhão de bocas E aí